Menino Rafael! Olha a dança! A dança, a dança! Saudação! Você espalhou na cidade que não me ama Você disse a todo mundo que não me quer Mas quando você tá sozinha você chora E disse a uma amiga que nunca mais foi mulher Você tá sentindo as faltas do meu carinho Você vive sempre lembrando do que passou E dorme chorando agarrada no travesseiro Sentindo saudade do cheiro do meu amor Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora O arrependimento não mata, mas dói demais Saudade querendo voltar algum tempo atrás No fundo você tá querendo que eu volte logo Agora sou eu, meu bem, que não quero mais Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Você espalhou na cidade que não me ama Você disse a todo mundo que não me quer Mas quando você tá sozinha, você chora Mas quando você tá sozinha, você chora E disse a uma amiga que nunca mais foi mulher Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Agora chora, chora Agora chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Agora chora, chora, chora O azar foi seu, meu bem, quando eu fui embora Agora chora